Música Oi, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada especial Oi Eu sou a Tassi E Tassi, obrigada por aceitar meu convite Ai, imagina, eu que agrade a gente Eu fiquei tão feliz que a Dali me convidou, obrigada mesmo Fiquei muito feliz Foi uma coisa boa, a gente vai comer um monte de chocolate Eu trouxe 10, acho que são uns 10 Uns 10 sabores diferentes de Kit Kat do Japão Tem sabores que parecem bons E tem sabores que parecem muito estranhos E a gente vai comer e descobrir como é que são esses chocolates O que é gostoso, o que não é Acho que vocês vão gostar de acompanhar Tô ansiosa, eu tô com medo, é verdade, eu tô com medo Eu quero que você comece escolhendo qual o primeiro que a gente vai iniciar Essa aprovação de Kit Kat Vamos começar então com esse? O que você acha que é isso? Eu vou falar uma coisa, gente, parece grama, né? Não, esse é, ó, não parece grama, ó Tem a imagem de um gramado Gente, tem uma foto de uma grama Eu acho que ele é algo relacionado a grama Bom, eu acho que ele é Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita Não, aqui tem um chazinho atrás Então eu acho que ele é de chá verde Então menos mal, né? Se for um chá verde Tá, abre aí pra gente comer Esse é ruim Mas eu vi que assim, no Japão é assim, eles são muito temáticos Então em cada cidade tem um Kit Kat diferente Se você quiser comer um sabor, você tem que viajar pra tal cidade E tem tipo assim, tem Kit Kat de vinagre de maçã Tem uns sabores muito estranhos, Kit Kat de batata roxa É, eu tava vendo na internet vários sabores que eu não consegui encontrar Porque são, acho que já foram lançados até hoje 200 sabores Gente, ele é diferente Vem quantos aí? É um? Melhor a gente dividir no meio esse, não é? Isso, então vamos Melhor do que esse, não? O que foi muito bom, a gente foi pegar mais um É, Spiderman, vamos comer de novo Gente, é muito verde Não, grama, que cor seria, né? Tá combinando com a sua unha É, é do Brasil, cadê o amarelo? Tem, acho que tem Tem o amarelinho aqui, mas é de chá também Chocolate verde Ai, eu gosto de cheirar, mas o cheiro é de mato mesmo, hein? Não é mato, o cheiro é de chá mato Chá, tipo chá assim que não foi feito ainda, né? Que tá só a ervinha Chá Bem mato mesmo Muito mato É bem mato Não, é um chá É um mato, uma grama Ok, comível Gosto de infância quando eu comia grama Vou te provar um pouco de terra, de areia Saudades da minha infância Vou escolher um que acho que a gente tá precisando de um mais gostosinho Vamos lá, esse aqui que tem um pudim O Fernando já falou que deve ser o melhor Mas eu acho, eu não sei por que eu acho que não E você tá achando que não É... Então, ele tem um desenho aqui, parece um cheesecake Tem dois também? Tem Tem dois Gente, tô com gosto de grama Sério Não tem assim, uma palavra, um caractere que a gente consegue ler Além do Nestlé Além do Nestlé O resto é tudo em caractere oriental A gente não faz nem ideia do que tá escrito, do que é o sabor Esse tem um cheiro bom, assim, eu já senti de longe Hum, tem um cheiro... Mirabel Queijo Você achou? Sim, queijo Hum É muito? Hum Não Mirabel Você conhece Mirabel? Conheço, mas Mirabel, ela é wafer? Ou não? Não sei Parece uma bolacha wafer Bem tranquilo Muito bom Hum Tipo um cheesecake branco Hum Só vê isso Esse aqui, eu acho que é o original Você não acha? Ou é de café, gente Eu acho que tá bem escuro a embalagem pra ser original Tá meio rock and roll, essa Hum Será que é de café? Eu aposto chocolate amargo Focou, né? Chocolate amargo? Eu acho Ele tem uns tabletinhos desenhados, assim, mas... Vamos ver, vamos ver Ah, mas tem umas coisinhas aqui que saem, né? Meu Deus do céu Ai, que medo Hum Tinha cheiro de chocolate amargo Chocolate Amado, eu acho Hum Bom, muito bom Comprei, encontrei Pode trazer pro Brasil Esse aqui é o seguinte Lá no Japão Ele tem a caixa de diferente Porque tem a loja do Kit Kat E aí, é... Eles vão trazendo sabores diferentes Todo dia Os japoneses vão lá Fazem fila Compram pra dar de presente Pra comer E no dia que a gente foi Tinha três sabores E um deles era esse aqui Que é pimenta vermelha Imagino Né? Que é chili pepper Vamos ver se esse chocolate com pimenta Não tô preparada Vai dar certo O último foi o mais gostoso Assim, recomendo todo mundo a comprar Eu achei É... Aqui no Brasil Vende o chocolate Kit Kat normal Mas vende também se você for Tem algumas padarias Tipo no All March Tem o Kit Kat branco Kit Kat de... Acho que amêndoa Tem alguns Kit Kat especiais aqui Dá pra fazer esse vídeo também Versão Brasil É, tá Cláudia Tá ótimo É, tá Queimando bastante Assim Queimando muito Ele começou Que nem um chocolate normal É, tipo Nossa, tá Tá fácil Não tô sentindo a pimenta Agora tá queimando Todo o meu céu da boca Gente, tá Minha garganta Tá pegando fogo É a minha também Nossa, mas Gente, poderia ser fraquinho, né Pra queimar poragem desse jeito Foi tipo dragão Assim Foi mais forte do que eu imaginei Nossa, é muito forte, gente Isso eu não gostei, não Nossa, também Nossa, é muito forte Quem gosta de pimenta Se joga Sem medo de ser feliz Ai, vamos, né Esse Vamos O que que é? É... O que que você acha que é? Lê aí essa parte de japonês E me conta Olha, pelos anos que eu tive Assim, na escola e tal De japonês Óbvio Eu não faço de aula Isso aqui é de... É de... Pão torrado É uma torradinha Só que tem um tchutchuco, né Isso é um biscoito Que parece uma telinha E que ele é tipo... Ele é um biscoito típico Acho que de Kioto Ou de Nara De Nara Eu posso estar falando Um monte de besteira Se alguém for do Japão Me corrige E ele é um biscoito Assim, de canela Então vai ser de canela Eu acredito Meu Deus, eu acabei de sair De um negócio Que tá queimando até minha alma E eu pego... Que vai comer canela Não, legal Escolhi bem Escolhi legal E esse aqui Ele parece aqueles biscoitos Mesmo, japonês Sabe? Que vem com coisa da sorte Ah, eu vou chamar Sembei Não, e também Sabe qual que é o sembei? Que é aquele biscoito redondinho Sei, que vem com... Uma palavrinha da sorte, né É, ele é meio assim Só que esse biscoito Ele é bem duro O biscoito de canela Eu comi ele por lá Nossa, meu Deus Foi difícil Não quero estragar a caixinha Porque é muito linda Ah, e todos os pacotinhos São bem fofinhos Parece que ele é furadinho, ó Ele tem uns furinhos aqui na caixinha Vamos ver Então o cheiro deve ser gostoso Eu adoro o cheiro de canela Canela é uma coisa que o cheiro É melhor que o gosto, não é? Eu amo Anela, café Que mais que é assim? Tem algumas coisas que o cheirinho é Mais gostoso E aquele negócio que vende em shopping Que tipo, incendeia o shopping todo, sabe? Ah, o cheiro... Ai, aquela amêndoa É, mano Ai, é muito bom Nossa, que cheiro gostoso Nossa, mas tá forte, né? Ele é todo... Todo cheio de desenhinhos Nossa, é bem... Gostei Nossa, gostei Nossa, gostei É super forte? É bem forte Ele é mais forte que aquela bala de canela É Nossa, achei muito bom Não gostei Eu gosto de canela Acabei de descobrir Eu adoro canela Descobri hoje Gente Não gostei Você achou forte, né? Tipo, você quase não sente o gosto do chocolate Porque o chocolate é branco Que é mais fraquinho E ainda é canela pura Nossa, é muito forte Não sei Mas parece uma coisa de pele Não parece chocolate Escolher mais uma aqui Que é verdinho Ah, é muito linda as embalagens Essa embalagem grandona Vem um monte dentro Acho que tem uns 12 aqui dentro Enquanto as embalagens menorzinhas Vem, sei lá Meia dúzia É, tem um pouquinho Ah, eu gosto de sentir o cheiro Eu já falei isso milhares de vezes, né? Toda hora eu repito a mesma coisa Você sente o cheiro de tudo? Assim, maquiagem Tudo que você compra Você cheira, né? E é ruim Porque você vai na casa de alguém E eu gosto do cheiro E é feio a pessoa ver você cheirando a comida dela É, nossa É muito feio Mas eu gosto primeiro de sentir o cheiro E depois comer, sabe? Nossa, achei muito ruim Nossa, achei muito ruim Nossa Mas é horrível Ai, é horrível Meu, parece, sei lá Que é tipo com mostarda Faz algum sentido o que eu falei? Nossa, é horrível Ai, esse é o pior Ele é pior do que a pimenta Olha que é meu copo Nossa, é horrível mesmo Ai, não sei Não sei nem o que gosta ele tem Tem gosto ruim Tá me dando arrepio É ruim Nossa, ele é muito ruim Parece Sei lá Ketchup com mostarda Com chocolate Fujam Se você ver um pacotinho desse no mercado Você corre sem olhar pra trás Cara, não dá pra ter uma ideia do que é Nossa, é horrível Horrível Ai, vou mostrar mais um que seja bem ruim mesmo Já tá aqui Eu sei que ela fala o contrário Vamos pegar um bom agora Que a gente merece Vamos Vai, já tá Já tá no ruim Esse aqui Eu acho que é o pior Porque ele parece ser Ai, não sei Esse aqui A cor dele eu acho horrível Porque dá um E ele deve ser de chá, né É, eu acho que ele é um chá Porque ele tem aqui tipo Um desenho de uma chaleirinha Aqui ele tem uma xícara E aqui ele tem tipo Aqui ele tem tipo um pozinho Aqui que eu acho que é o A ervinha, né O pozinho do chá Nossa, esse eu acho que é horrível Bom, o pior do que ketchup com mostarda É Nossa, você tá com gosto ruim? Tô Ai, tá aqui na garganta Esse aí não desceu bem Nossa, a cor desse aqui Da minha mãe A cor de neném Ai, gente Eu não sei Eu não tô preparada A psicologia Ele tá muito com a cor de neném Ai, desculpa Nossa, ele tem um cheiro muito ruim Cheiro de chá amargo Muito Eu tô pensando em peixe Peixe Senhor, por que você foi falado? Verdade Nossa senhora Água, água, água Nossa, esse é horrível Esse é ruim também Esse é o pior, eu acho Eu não sei Sei lá, parece Cinza de cigarro Com peixe Com chá Nossa, esse é horrível, gente Chega um bom, vai O de morango O de morango tem que ser bom, gente Morango não tem erro Chocolate cor de rosa Paz Nossa, esse aqui é horrível É tipo Hum Ruim Esse eu acho que ele também Passou pimenta entre os ruins Ele Tá no segundo ali, gente Ai, você Nossa, ele é horrível Ai, esse é bonitinho Esse tem cara fofa A embalagem é fofa A cor é fofa O cheiro é gostoso Não senti, mas eu acho Nossa, esse é muito ruim Eu tô com o gosto dele Ai, ele é lindo Ai, ele é lindo, olha Pra esse bonequinho Olha o cheirinho O cheirinho de morango Dá até nojo de comer, né Eu senti bastante o cheiro Pra recompensar aqueles Morango, vocês sabem como era Aquelas balinhas É, tipo biscoito wafer De morango Mas com uma camada De morango em cima Ótimo Muito bom Ai, se você passa no mercado Joga tudo dentro do carrinho Pode levar Esse aqui Ameixa e vinho, eu acho Não? Eu acho que é licor de cassis Será que eu tô louca também? Nossa, eu não sei se isso aqui é cassis O que seria isso? Não, nem sei Parece o vinho é passa E é que parece tipo um licor Um vinho, alguma coisa assim Olha A embalagem é bonita Eu compraria Pela embalagem Estamos já começando a achar que eu enjoei chocolate Chega Eu amo chocolate Eu ficaria dias fazendo isso Tô brincando Vou trazer mais Sem sabores da próxima vez Escolhe bem Assim, não pega nada que for muito chá Não precisa de chá Ai, que lindo Ah, essa embalagem é mais caprichada Lindo O desenho aqui, ó É tipo umas luvas passas E um copo com alguma coisa Aqui, ó É bom? Parece perfume Eu tô pensando em acetona Parece Parece muito acetona Não que eu fique tomando assim Eu tô imaginando agora mergulhando assim no potinho e comendo Ó Ou seja, né Chocolate que é bom é chocolate puro Ó Tem dois sabores aqui Esse aqui tá escrito o que é Como é essa embalagem especial que eu falei Da loja Em inglês É Green cheese E Sakura green tea Nossa Mais um chá verde Mais uma vez um chá verde com Sakura Que é aquela florzinha linda Sim, eu amo essa florzinha Vale a pena curar Nossa, mas esse Gente, é acetona, sabe? Tipo, sei lá Você tá fazendo a unha e de repente vem Não que eu fique tomando acetona Sim Não que além de ter comido grama Eu só tenho a tomada acetona Não Fiquei pensando nesse tipo de coisa de mim Eu gostei desse Gostei Mas não sei explicar Não sei do que que é o gosto Eu não achei ele tão exótico quanto os outros chás Ele é mais docinho Mas é chá Eu tô tentando achar a flor aqui A Sakura Não sei Ok, eu comeria de novo Eu não mesmo Mas não mesmo Ai que bonitinho Esse aqui eu acho que vai ser bem ruim Que é cream cheese E eu assim Eu tenho muita dificuldade de misturar o salgado com o doce Tipo assim, na minha cabeça Queijo é salgado Mesmo que as pessoas comam com o doce e tal Então assim, eu acho que eu vou ter nodinho É branco Não senti o cheiro ainda Nossa, sentiu? Não, tô com medo Não, tô com medo Muito, muito Nossa, tem um cheiro muito forte Muito forte Eu não vou comer É cheiro fingido De chulé De queijo de chulé Sabe salgadinho? Quando você abre, vem aquele cheirão de chulé Nossa, horrível O cheiro O gosto até que eu não senti ainda Um gostinho de chulé, uma meia Como que a gente sabe o gosto de coisa que a gente não come? É impressionante Me sinto comendo uma meia Gente, uma meia Daquela bem assada Você manda sem trocar Fernandinho depois do futebol, talvez Nossa, a gente escolheu uma coisa horrível pra acabar esses chiquitcats É, tipo Ó, morango foi ok O de chocolate preto também Ah, meu predileto foi chocolate preto E esse aqui também, a gente gostou É Acho que esses aqui, ó Pra quem quiser procurar ver se tem ebay Eu pedi pra alguém trazer de viagem Foram bons É, aqui no São Paulo a gente tem o bairro da Liberdade Que é um bairro oriental Que às vezes tem algumas coisas Às vezes não Que sempre tem coisas do Japão Eu nunca vi chiquitcats Só chiquitcats branco lá Mas de repente vocês encontram Se quiser tentar Perguntar E pra quem gosta, né Tipo, dessas coisas excêntricas Assim, eu É De comer meio estranho Faz, obrigada Ai, adorei Desculpa a roubada de te trazer um chocolate de meia Não Gente, adorei Qual a oportunidade de experimentar tudo isso? Amei, amei Ai, obrigada então por ter gravado comigo Imagina, adorei Muito obrigada Obrigada por assistir Um beijo, tchau